Nós, os membros da equipe Charlie, Matheus Augusto, Felipe Zeschel, Luane Barbosa, Mauro Yoshio, Lucas Rodrigues e Leonardo Moreno, fazemos parte da Robotics and Automation Society, Unesp Bauru, e buscamos aprender juntos, desenvolver e implementar o seguinte projeto. O projeto consiste no desenvolvimento e aperfeiçoamento de um código de reconhecimento facial para uma implementação fácil, rápida, barata e, claro, segura. De início, tivemos que buscar entender as linguagens de programação que iríamos lidar, no caso, o Python. Suas nuances e ferramentas foram estudadas minuciosamente por todos e cada um de nós. Em seguida, procuramos acervos diversos na internet para encontrar a melhor base de reconhecimento facial, o que nos levou diretamente ao módulo de redes neurais da Biblioteca OpenCV. Fazendo uso da biblioteca e de partes de códigos encontrados na internet, conseguimos montar um sistema de registro de rostos que se fundamenta na captura local de imagens e o tratamento para o aumento de precisão na detecção. O processo em si leva nada menos de 5 minutos, sendo o tempo de processamento de imagens e treinamento do reconhecimento também relativamente pequeno. Para que o reconhecimento final seja abrangente suficiente para desconsiderar alterações de iluminação, o código de tratamento detecta rostos, seleciona apenas a região de interesse e processa as imagens, alterando em cada uma seu brilho e rotação. Isso possibilita também que possamos começar com poucas imagens, já que cada uma geraria suas variantes processadas. Em seguida, as fotos são levadas automaticamente para um diretório, do qual o código Machine Learning se alimenta. Dessa maneira, o código prepara um arquivo referência para o reconhecimento em tempo real. Essa característica é a evidência de um algoritmo maleável e configurável, o que facilita a alteração do banco de dados, possibilitando assim a formação de um registro próprio. Por fim, o código final utiliza dos arquivos gerados para aplicar o sistema de reconhecimento facial em tempo real, com um filtro de detecção acima de 90%, para torná-la mais segura. É possível, inclusive, a detecção e reconhecimento de múltiplos rostos ao mesmo tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.